Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase que tudo ficará bem, tire aprendizado de tudo. Você está vendo muito o número 95. O que significa ver ou sonhar o número 95? Então, o número 95, ele tem as energias e vibrações, a combinação do 9 e do número 5. O que o 9 traz? O 9 traz, ele acrescenta seus atributos de humanitarismo, trabalho de luz, uma perspectiva mais elevada, de ensinar os outros com exemplos positivos, despertar espiritual, a lei espiritual, a lei espirituais e universais e a sabedoria divina interior. Já o número 9, ele também refere-se a finais e conclusões. O número 5, ele acrescenta nesse número 95, ele ressoa como as escolhas de vidas positivas, mudanças importantes, lições da vida aprendidas através da experiência, curiosidade, energia, inteligência, liberdade pessoal, expertise, atividade de aventuras, motivação, liberação, libertação, redição, auspiciosa e novas oportunidades. Quando esse número 95 vem para você, o anjo quer te incentivar a você continuar a ouvir sua intuição, a orientação dos seus anjos, como você está sendo conduzido através de mudanças da sua vida que serão importantes e que vai te alinhar perfeitamente com a sua missão de alma. Continue nas impressões, nas mensagens intuitivas que você recebe, tome medidas de acordo com as suas orientações. Então, você tem que seguir a sua intuição, escutar mais você, se refletir mais, parar de pensar e tentar escutar aquilo que tu instante diz, sabe? Porque é teus anjos te dando a mensagem, é teus anjos do universo te ajudando a encontrar o teu caminho. Então, o anjo do número 95, a mensagem dos anjos é que os reforços que você põe para fazer mudanças positivas e sua vida terão muitos benefícios a longo prazo. Essas mudanças são importantes e trarão novas oportunidades auspiciosas para você aproveitar ao máximo e você verá um influxo de abundância e sucesso em sua vida. Encorajamento, você continua confiante ao longo do seu caminho de vida divina. Tenha fé e confiança em tudo que você está indo de acordo com o plano divino. O anjo do número 95 é uma mensagem de seus anjos que os seus pensamentos repetitivos e ideias e mensagens que você tem experimentado estão indicando qual o caminho seguir. Ouça a sua intuição e a orientação interior. Confie em seus anjos, eles estão te apoiando quando você continua a se libertar de restrições antigas e desatualizada e segue as inspirações de sua alma. Seus anjos querem que você saiba que novo está entrando em sua vida e estas mudanças serão positivas e agradáveis. Deixe o velho sair da sua vida com amor e gratidão pelo serviço que lhe foram fornecido e o que eles lhe ofereceram. Se gostou do vídeo é só se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Leve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.